Eu sei que parece que é um vídeo pago, mas não é. A história disso aqui é a seguinte, eu fiz um vídeo aqui há muitos meses, ou semanas, sei lá, falando desse Guaraná novo aqui, que é o Guaraná Antarctica Natu. Na verdade ele foi lançado em 2020, só que é extremamente difícil de encontrar, eu tive que comprar pela internet, parece que só tem na cidade de São Paulo por enquanto, aí tem que pedir pelo Rappi e tal, assim. Então muita gente não experimentou. É vegano e o outro Guaraná, o Antarctica normal, também é vegano, tá? Não é sobre isso que eu tô falando. Mas eu fiquei muito ansioso, ou hypado, como se diz hoje em dia, pra experimentar, porque é um Guaraná da marca Antarctica, né? Que é um bom Guaraná, e só que esse daqui, ele diz que é 100% natural, né? Eu vou dar uma olhada na lista de ingredientes com vocês aqui, e vou experimentar pela primeira vez aqui. Então eu realmente tô ansioso, que eu vi pela internet, paguei frete, um monte de coisa. Cara, essa lata aqui de 260 ml, tem 38 calorias apenas, então é bem interessante. Se tiver um sabor legal, porque não tem açúcar também, tá escrito na frente aqui. Ele usa um adoçante natural aqui, que a gente já vai ver qual é. Tem 25.8% de suco, né? Tem aromas naturais, não tem sódio. Então diferente de outros refrigerantes, esse aqui é 0% sódio. Assim, tem tudo pra ser ruim, né? Digamos assim, porque você lê... Eu não experimentei, mas sei lá. Eu vi umas pessoas experimentando e disseram que era bom, mas sei lá. Ó, vamos ver. A lista de ingredientes aqui, ó. Água gaseificada, né? Como era de se esperar. Suco concentrado de pera. Suco concentrado de maçã. Suco concentrado de limão. Aí vem um concentrado de maçã, que deve ser uma espécie de um purêzinho. Aí vem concentrado de maçã, cenoura e hibisco. Extrato de guaraná. Aromas naturais. E o edulcorante glicocidius de steviol, né? Que é a famosa stevia, é um adoçante natural aí, bem saudável. Então assim, a lata é lindíssima. Não sei se hoje em dia ainda tem alguém que faz coleção de lata, mas se fizer, essa lata realmente é muito bonita. O preço, acho que vocês estão curiosos pra saber. Eu paguei nessa latinha de 260ml, cerca de 4 reais e pouco, né? Mas aí teve o frete, ficou mais caro. Mas acho que quando chegar realmente nos supermercados aí, vai ser bem mais acessível. É mais caro, né? Do que o Guaraná Antártica, que vem 350ml. Esse Guaraná Antártica Natu vem 260ml e ainda assim é mais caro. Mas, pô, pela lista de ingredientes, se for gostoso, né? Vale muito a pena. Bom, vamos lá então, sem mais delongas. Vamos ver, hein? Se não for bom, eu vou falar mesmo, tá? Isso aqui não é um merchan. Avisando de novo. Então, a cor de Guaraná. Eu acho incrível que tem cenoura aqui. Eu acho que é pra dar cor mesmo, né? Ó, o cheiro. O cheiro de Guaraná. Não sei se do Guaraná Antártica mesmo, mas cheiro de Guaraná, porque tem extrato de Guaraná, né? Vamos lá. É bom. Não sei se... Não é igual ao Guaraná Antártica, tá? Eu tinha essa esperança, mas não é igual. Ele se assemelha mais... Olha, eu vou dizer aqui, pode ser até uma besteira, mas eu diria que se assemelha mais a uma tubaína do que a um Guaraná Antártica. É o meio termo entre uma tubaína e um Guaraná Antártica, digamos assim. É gostoso, eu gostei. Me parece que tem menos gás. Não sei se foi de propósito ou se foi essa lata que eu peguei, mas olha, já acabou o gás aqui, ó. Então, eu acho que pra ser mais natural também, acho que eles deduziram que as pessoas que gostam de bebidas mais naturais também gostam menos de gás. Mas eu gostei. Acho que valeu a pena. Eu compraria de novo pra aquela hora que dá vontade de tomar um refrigerante. Eu acho que esse mais natural. Na linha também daquela marca WiiWi, que já tá aí há bastante tempo, esse daqui achei até mais gostoso, na verdade. Então, eu acho que é uma boa pedida. Se você achar pra comprar, e não sei se vale a pena comprar pela internet, mas enfim, de qualquer maneira, é uma bebida bacana pra ter em casa. Muito melhor do que tomar o Guaraná Antártica comum, né, que é bastante açucarado, né, como todos os outros. E tubaína, então, nem se fala, né. Eu falei que parece uma tubaína, mas as tubaínas são muito adocicadas. Então, aqui você não tem açúcar e, mesmo assim, é docinho, porque tem um adoçante que não tem aquele gosto químico, do adoçante químico, porque é um adoçante natural também, né, o açúcar também é um adoçante natural, mas esse é um adoçante de estévia, né, que é mais saudável e tal. Então, achei que vale a pena. Fica a dica aí, infelizmente, não é um vídeo pago, mas queria abrir aqui com vocês, porque eu fiquei super hypado nesse produto aqui. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e em breve eu volto. Um grande abraço, tchau.